Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu tô de volta hoje com mais um episódio da nossa série do Naruto Shikuden Ultimate Ninja Impact E no vídeo de hoje a gente vai tá fazendo aqui mais algumas missões e principalmente tentar desvendar esse código aqui, beleza? Que eu andei vendo aqui a opção que eu tinha salvo aqui, né? Todos os códigos Só que eu reparei pessoal, que aqui na parte do triângulo eu tinha colocado um 2, mas aparentemente é um 3, beleza? Eu fui dar uma olhada aqui embaixo, deixa eu ver se foi aqui, deixa eu ver, é exatamente aqui Então eu acabei colocando errado, então aparentemente é um 3, beleza? Então a gente vai conferir se a gente vai desbloquear isso daqui e também vamos ver o resumo aqui do próximo arco Não, acho que ainda é a próxima missão, não vai ter outro arco por enquanto não Vai ter a grande batalha ainda, né? Vocês já sabem qual vai ser Mas enfim, deixa eu ver aqui qual vai ser a próxima missão Não, o fim dos recordos É, o fim das recordações, alguma coisa assim Mas enfim, vamos voltar aqui E pessoal, eu já quero pedir um básico aqui pra vocês Que é pra você deixar seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho Comentar e também seguir minha página e meu grupo lá no Facebook, beleza? O link de tudo vai tá aí na descrição Então dá uma olhada aí pra você não perder nada, beleza? Bom, então vamos lá Deixa eu vir aqui no... cadê? Aqui ó Ok Tá, vamos trocar apenas o 2 aqui E colocar um 3 Beleza, vamos ver agora se vai dar certo Um, dois, três e... Aí foi! Nossa, mano, é o que eu tinha colocado errado mesmo Era um 2 e eu coloquei o 3 Brincadeira Quer dizer, era o 3 e eu coloquei o 2, né? Bom, vamos lá E aparentemente nós temos aqui a carta do Sai Vamos ver aqui o que vai de bloquear Opa Beleza, novo caminho E tem a carta ali da Sakura, parece? É... não, da Inu Beleza, vamos ver aqui Ok, mais caminho Então agora a gente já tem bastante lugar pra poder ir Com vários personagens que a gente já debloqueou, né? E depois eu vou estar voltando lá pra aqueles mapas antigos Desde o primeiro Pra debloquear todos esses códigos Desbloquear aquelas pedras que a gente não conseguia quebrar Enfim, pegar vários outros itens que a gente não conseguiu ainda, beleza? Mas enfim, eu acho que foi tudo aqui, né? É, eu acho que foi tudo Deixa eu dar uma olhada aqui na loja Que eu não lembro direito Ah tá, as cartas que tem aqui é tudo Tudo ruim, né? Tudo de aumento baixo Então nenhuma serve pra mim Beleza Então já vamos direto aqui Para o resumo da próxima missão Linnégan 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 E beleza, vamos lá. Aparentemente vai ser a batalha agora entre o primeiro urpen, né? Deixa eu ver. É exatamente isso. E o Jiraiya já tá no modo Senin já, mano. Então quer dizer que o bicho vai pegar. A gente nunca usou esse modo dele antes. Então eu espero que seja... Mano, tenha bastante ataque e bastante técnica boa. Porque, pô, é o Jiraiya no modo Senin, né? Então tem que ser muito incrível essa batalha. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então nós podemos ir tanto com o sapo ali, né? Pra poder teleportar. E apenas chegando perto também. É o que eu entendi, eu acho. Mas beleza. Tá, vamos parar de enrolar e já vamos direto pra missão aqui. É modo sábio, beleza? Esse só é o título. Então não precisa dizer mais nada, né? Obviamente. Bom, vamos lá. E tomara que seja uma batalha incrível. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. E beleza, vamos lá. E beleza, vamos lá. Finalmente vai começar a batalha. O Jiraiya tá no level 21. E eu não vou acrescentar nenhuma carta nele. Mais uma. Vamos ver. Aumento médio de ataque também. Beleza. Só isso aqui. Só isso aqui já tá perfeito. Bom, vamos lá então. E tomara que seja uma batalha boa. Opa, interessante. Já vai ser contra os três de uma vez. Então não vai ser tão fácil assim não, mano. Pô, pelo menos eu espero, né? Porque já teve batalhas com personagens que era pra ser difícil, só que foi extremamente fácil as batalhas, né? Espero que não seja o caso desse daqui. Espero que não seja o caso desse daqui. Beleza. 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 Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, o primo... Nossa, mano. Vou vir pra cá que é mais rápido. Não, mas pera. Tem aquele símbolo verde lá em cima. Pô, agora eu tô em dúvida. Ah, não. Dane-se. Vamos aqui na direção desses dois. Vamos finalizar logo eles. Ok. Vamos ver. Eita porra. Nossa, mano. Com certeza é muito diferenciado tipo de batalha no Jiraya do modo sábio. Deixeira. Noga-o. Você sabe que joue rozpalha. Que coisa éu? O que foi? Era mesmo assim. Ele disse assim. Pô, mas. Ele disse assim. Ele disse assim. Ele disse as algodão. O que é que aconteceu? Como disse? É apenas a guerra. O que você falou? Você tá rindo. Ele disse assim. Ele disse assim. Eu preciso de uma saúde. Claro. Beleza, vamos lá, e esse daqui é aquele pen que suga o chakra né, então não vai adiantar a gente usar técnica neles, quer dizer eu acho que não, vamos testar, ver se o jogo vai ser bem fiel, mas calma aí, ah eu tenho Rasengan, não é Rasengan não, é ele defende um pouquinho só o dano, ok, já apareceu o outro pen, Ok, vamos lá então, um já tá indo, aí já, e cara, nossa o outro chegou de surpresa ali por trás, você é louco, Bom, o Gerai como ele tá no especial, eu acho que ele não vai ter ult aqui né, Beleza, vamos lá, vamos testar aqui, pra ver se ele vai ter alguma ult. Vamos ver, é ele não tem ult, ah droga, sacanagem. Beleza, mais um morreu, nossa filha da mãe, ai, ae, droga, vamos pulei o que eles estavam falando ali mano, ai. Nossa mano, tá bem fiel ao anime, só que tipo, ele não ataca tanto assim né, beleza. Ah, aquele mano mais fraquinho. É bom, tá sendo bastante fácil aqui hein, como eu pensei, acho que vai ser, opa que isso? Opa, calma aí, deixa eu me preparar. Aqui, beleza, eu nem percebi que o HP dele tinha aquele... Nossa mano, deixa eu ficar quieto senão eu vou errar tudo. Não, 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 ah que merda, foi, foi. Ai 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 ai, acho que foi. Pô, três estrelas só? Que droga. Beleza, mas infelizmente a gente já sabe que não é bem assim o final dessa história. Mas enfim, gostei dessa animação aí por último e eu não percebi realmente que o HP dele tinha aquele símbolo porque normalmente quando tem essas cenas que você pode apertar os comandos na hora bem rápido, tem um símbolo ali no HP do inimigo, né? Só que eu nem reparei se tinha nele. Estranho. Ou faz parte da história mesmo. Sei lá. Mas ok, né? Deixa eu ver aqui. É, dei uma cartinha nova. É, nenhuma. Se eu não me engano, é nessa parte aí que ele perde o braço. Não, não, não é nessa parte eu não me enganei. Ok, agora o nível da batalha aumentou. Deu os seis de uma vez. Pô, agora tá ficando interessante porque essa primeira aqui já foi meio que fácil, né? Eu que demorei um pouquinho mais porque eu queria testar as habilidades deles. Mas enfim, eu vou salvar por enquanto não. Vamos deixar pro finalzinho. Já vamos logo pra próxima batalha e aparentemente vamos enfrentar o ser logo de uma vez. 6 pessoas? 6 pessoas? 1. 2. Eu vi o dia de Yashiko. É claro que há apenas o teu maldito. Por que? Por que você está com o rinnegan? Como é isso? Um irmão de um irmão ali está dentro do seu maldito. Mas... O que é isso? Não é verdade? Tem certeza que é um problema, não é? Não... Não, não... A Linné-Gun estava sem dúvida, Naga-Tos. Este dia... A Linné-Gun estava sem dúvida... E aí... Então, o que é isso? A Linné-Gun está sendo verdadeira e falsa. O que é isso? Se o que você quiser, você pode procurar o que você pode saber... Tch... Você... Você... Essa... Essa é a primeira golpe... Como se você quiser, eu o corpo... Você não sabe o que você esqueceu. Eu sei que não sei o que não tem. Eu entendi. Eu tenho certeza de que eu tenho certeza. Obrigado. O que é o final? Então... Deixe-me descober. Eu estou preocupada. O objetivo é um dos inimigos. Você pode enviar isso para você. Vamos lá. E beleza, vamos lá, calma aí, antes, não, calma aí, pera, 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 antes vamos adicionar aqui uma cartinha dele, vamos tirar aqui o chakra, vamos colocar aquela carta dele que a gente bloqueou, aqui em cima, beleza, o despertar combina Jirai ao modo sábio, tá, não entendi direito, tá, o despertar dele é o modo sábio então, acho que é isso, né, beleza, vai ser essa aqui então, e só vamos, level 22, vamos ver como é que vai ser essa missão, beleza, eu pensei que ia ser os seres de uma vez, mas aparentemente não, vai ser só os três de novo, beleza, calma aí, droga, vamos finalizar com esse daqui Eita, pô, nossa, eu tava esquecendo já das combinações, ah, droga, eita, pô, do nada chegou outro aqui, beleza, sai, 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 droga, ai, droga, calma aí, eu quero usar aqui, Vem, 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 aí, vem, vem, vai vir não, ah, não, não acredito nisso, droga, tô ficando sem chakra, mano, agora vai, agora vai, beleza, peguei logo os dois, aí nossa, mano, tá sendo muito apelão esse ataque dele aqui que esse sapo usa eu esqueci qual o nome ah, é um genjutsu isso, é um genjutsu que eles usam só não lembro qual é o nome beleza, mais um só o outro que ficou paradinho lá embaixo, não sei porque ele não veio pra cima mas aquele que quer morrer, né, vamos ajudar então esse aqui é aquele que invoca, né, os animais ah, não, pera, não era uma garota que invocava ah, não, é dois é, se eu não me engano, é dois que invoca eita, rapaz, agora apareceu mais, hein ah, droga, droga eu acho que chega lá o ataque não, não chega calma aí, não, 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 não eu vou tomar, eu sabia, mano aí, tomo beleza eita, pô, ah, pô, são ninjas secundários, que merda sai, 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 sai não atrapalha não, gente eu tô esquecendo de usar as combinações aqui também o que é que aconteceu? ué, mano, como assim, já foi? caraca, e aqueles tantos inimigos que tinha? ah, mano, não gostei, pô, não era pra ter acabado agora, não eu ainda tinha bastante inimigo pra derrotar estranho ok, né beleza, vamos ver se a gente vai ganhar alguma cartinha essa aqui tá quase e é, nenhuma cartinha já está tá aqui esse este se a a a a Ah, é... Mas... Amei, a minha... Eu tenho a outra peynha... Você quer dizer que você quer fazer? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Caraca, essa parte eu lembro. Pegaram direto de surpresa, mano Caraca Se eu não me engano, deixa eu ver Eu não sei se eles vão censurar aí nesse jogo Porque tem alguns jogos do Naruto Que nessa cena aí eles censuram É, mano, censuraram nessa Pô, aquela cena mais pesada Era o que causava aquele impacto grande, né No anime Sacanagem, pô, eles censuraram Aí perdeu um pouco do Da essência da cena, né Eu não sei se você tem que terminar Ah, é assim. Você não me enganou em qualquer momento, sem me enganar. Se você não se enganou, não me enganou. Por que? maior sacanagem e se eu não me engano essa parte aí também está com a garganta machucada está quebrada parece é por cara que censuraram muito animes é louco o anime não o jogo ou sacanagem perdeu todo o impacto da cena 渡してやroけろ o que é o show 恐れを抱いたか まだだろう ながと4 A CIDADE NO BRASIL Eu não posso esquecer nada. É verdadeiro que não é uma história. Não é uma história. E aí Não, não é só o perdão. O que é 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 o que é? O que é o que é o que é? Não dá. O caito quando você morreu, V controlou. O caito que saiu. O caito que saísse... O caito que você sabia. O caito que possui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você se colocou com essa coisa? Tudo bem, Natado. Natado. Bem, vamos ensinar a frente para abrir uma mancha. Valeu... É... O seu título de tê o próximo. A história de um espelho... Hum... ...sóretamente... ... 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 Não, não é só o meu. Não, não é só o meu. O que é 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 o meu. Já está terminando. Ah. O que é isso? Eu vou fazer o meu. Então. Ah. O que é o meu. 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 E beleza pessoal. Finalmente. A batalha que eu não queria ter que fazer. Mas infelizmente. Temos que concluir para poder avançar na história. Bom vamos salvar agora. E caraca apesar de. Ter sido bastante censurada essa cena. Ainda aquele finalzinho mano. Caraca. Ainda pegou. Daquele jeito que vocês já conhecem mano. Nossa. Se tivesse uma musiquinha triste no final. Aí não. Aí. Aí ia acabar comigo 100%. Ainda bem que eu não estou confiscando mano. Porque senão. Não ia dar muito bom não. Mas beleza. Vamos lá. É mais um resumo. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu acho que a gente não desbloqueou mais nada não né. É. Beleza. Esse resumo aqui eu acho que já vai acabar né. Eu acho que. É só ele. Já vai para o próximo. Para a próxima saga eu acho. Bom vamos assistir aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas. É. Eu acho que vai ser legal. É. Notícias trágicas. Nossa mano. Mais uma parte aí para ficar. Nossa. Beleza. Só vamos. Só vamos. Ah tá. Esse canal voltou para essa parte de novo. Ah não. Beleza. É só imagem de fundo. Só. Mas. Pô. Aquela cena que o Naruto recebe a notícia. Nossa. Ah. Já vai ser agora. Nossa. Eu pensei que eu ia enrolar um pouquinho né. Nossa mano. Vai ser agora a notícia. Temos. Estão. Estão. Existe. Todos estão. Estão. Quem é? Estão. Ela é? Enfimado. Este. Cada um dos melhores. É. Ficassaco. Sim. Zeraia por onde ele estava lhe ensinado Zeraia da morte de Zeraia Né? Leveria ensinada? E? E como é que você está aqui? O que é que eu estou falando? É o que eu estou falando? O? Zeraia está desesperada Aplausos Que você tenha ido por um homem? Sim. Por que você não me enverteu aquele tipo de joelho? Você sabe muito o seu poder de um homem? Você sabe que você pode ir por um homem! Você pode ser uma pessoa que está no seu pai. É isso. Naruto! Saura! Ok? Eu vou te dar um pouco. Tchau, Fuka作. Desculpe, Fuka作. Nosso tempo com Naruto, tem mais de novo. Ah, e... Mas, como é que é o irmão de Jiraiya? É uma coisa simples. E aí E aí E aí Inscreva-se no canal. Então, eu também vou voltar para o Mio Boc山. Sim. Ah, meu irmão, você precisa de um pouco? Um pouco? Um pouco? Um pouco? Um pouco? Um pouco? Sim. Um pouco? 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 Eu gostaria que você tenha gostado. E beleza pessoal, mais uma missão concluída E caraca, nossa foi até grandinha essa última cena aqui Mas enfim, é Infelizmente vamos ter que acabar esse episódio aqui né Com o fim de uma saga triste pra caramba E aqui já vai começar outra Mas eu não vou fazer nesse vídeo aqui Porque já tá grande pra caramba mano Mas enfim pessoal, é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando, dá uma olhada aí na descrição beleza Pra você não perder nenhuma informação interessante ok Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo ou live aqui no canal beleza E valeu